Neste sábado, Drica Moraes e Fábio Assunção sobem ao palco do Guairão para apresentar uma comédia, Férias. Encomendada por Drica Moraes a Jubilac, a peça Férias foi a maneira encontrada pela atriz para comemorar os 40 anos de carreira e marca sua volta aos palcos após seis anos. Para o trabalho, a atriz convidou o ator Fábio Assunção, que protagoniza ao lado dela a história de uma viagem cheia de surpresas para comemorar 25 anos de casados. A atriz fala como surgiu o convite para Fábio Assunção. Eu tinha feito com ele na televisão uma série chamada A Fórmula e a gente teve uma química muito boa, foi um encontro muito feliz, onde misturava um pouco esse tipo de comédia que a gente traz de outra maneira no palco, mas é um grande companheiro de cena, está sendo um sucesso por onde a gente passa. Mismo, tirolesa, mini-golfi. Mini-golfi, muita festa, festa tropical, festa neon. Drica Moraes também fala sobre como está sendo percorrer o país para apresentar férias em dupla com o ator Fábio Assunção. E com você? Com você eu não tenho medo de nada. É um grande companheiro de cena, sempre muito instigante, sempre questionador, né? Ele termina a peça, ele me liga, ele quer saber o que a gente pode fazer para melhorar aqui, ali, muito criativo. E esse casal que a gente traz, a mulher tem um temperamento mais explosivo e o homem é mais tímido, mais fechado. Então, é um contraponto muito bonito desses dois atores em cena. Foi um presságio. Que presságio! Que presságio! A atriz comenta sobre a expectativa de voltar a contracenar no palco do Guairão. Eu vou! É um teatro que consagrou grandes peças, grandes atores, grandes espetáculos. Eu estive lá, uma vez, com o Paulo Tram, fazendo uma peça do Mauro Razi, O Crime do Doutor Avarenga. E eu lembro daquela plateia enorme. Então, eu estou muito feliz, ansiosa, querendo que o público vá ver, vá nos assistir. Foi por amor, seu delegado, por amor! Só o amor liberta uma alma aprisionada dos limites claustrofóbicos de um corpo...